Vem cá, violeiro. Ai, violeiro, que... Tá com uma moda pra cantar junto com você aqui. Pra finaguela? Isso, pra finaguela. Vai lá. Quando há muitos anos fui aprisionado Nesta cela fria No primeiro ciclo. Vai lá, mica. No segundo andar, na penitenciária Lá na rua eu via Quando jardineiro plantava um IP A morrer dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu indesorível Junto a minha cena Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro às noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Segura um abraço